Oi galerinha, estamos aqui para mais um vídeo e agora eu vou contar uma história desse jogo. Era uma vez no espaço... no espaço... Junte os telhemos. Deslize aqui para se mexer. Vocês conseguem ver que tem um fundo aí no jogo, né? Mechilão Cosmos Craca-se-se-netuno, um peixe estrelar. Você está perdido? Não se preocupe, você está salvo com um santuário. Olha se você estiver procurando seus amigos. Me pinte algumas conchas para mim e ele mostrar... Eu mostrar... Toque aqui para jogar, ok? Toque aqui para jogar. Vinte e cinco conchas. Ok. Uma. Sai aqui. Conchas, conchas, conchas. Quero, só daqui! Urgã, você. Ai! Esqueci. E ela é Vamos continuar 25 conchas Eita, bati 5 conchas Aqui mais uma concha Eita, bati a concha Eita 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 Mais uma concha Eita 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 Aqui Isso Será Recompensa Gente Você Encontrou Algumas conchas Acho que preciso de mais algumas Talvez eu possa ajudar O Está pronto Para ser aberto Gente Gente Eu estava certo Duzentas conchas Duzentas conchas Os outros eram cem Cinquenta Yes Isso Isso deve ser Suficiente Agora fique de olho Algo Cosmo Está presente Acontecer Você pode utilizar aquelas conchas para ativá-lo Experimente Experimente Eita 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 Evelyn